Fazendo as principais jogadas do Flu, deixou o cânone, já dentro da área ele cruzou o escanteio que vem da esquerda. Pela esquerda vai Iago, levantamento pra dentro da grande área, tocou de cabeça, sobrou o bigode, chutou e placou! Gol! É do Fluminense William Bigode! Depois do cruzamento que veio pelo lado esquerdo na conversa do escanteio, feita pelo Iago Felipe! Num bate e rebate ali na primeira trave, ela se ofereceu dentro da pequena área pro William Bigode! Que estava em posição legal pra empurrar de pé direito! A bola no fundo das redes é o gol de empate, nove do segundo tempo, eu confirmo! Dezessete na camisa, William Bigode faz... Fluminense! Um! Também um! O detalhe do gol, depois de uma pressão, fala Vitão! O escanteio cobrado pela esquerda pelo Cris Silva, o Nino tentou, aliás o David Braz tentou primeiro na cabeça da bola, bateu no peito do Nino, E aí, quicou na frente do William Bigode, que estava de frente para o gatinho do Fernandes, com o pé direito, ele deu um toquinho e empatou o jogo para o Fluminense! Um a um no estádio do Nilton Santos, primeiro gol do Bigode com a camisa do Flu, mas tem vara, hein? Tem vara, a gente lembra, clássico, tem árbitro de vídeo e o Rodrigo Carvalhais de Miranda já está ali com a mão...